ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Você vê hoje no Jornal em Tempo, menina de 8 anos é estuprada por um detento dentro do presídio. O suspeito disse que estava fora de si quando cometeu o crime. Acidente na amameda Cosme Ferreira deixa um motociclista morto e uma mulher ferida. O motorista que causou a batida estaria bêbado. No comércio, lojistas esperam o Dia dos Pais para o aquecimento nas vendas. A marcha para Jesus leva milhares de pessoas às ruas de Manaus, até o centro de convenções. E em Rio Preto da Évoa, o primeiro dia da Festa da Laranja, atrai mais de 15 mil pessoas ao município. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite para você. Uma menina de 8 anos foi estuprada por um presidiário no centro de detenção provisória masculino. Ao prestar depoimento, o suspeito disse que estava fora de si e que o ato foi praticado durante o que ele chamou de um momento de lezeira. Foi durante o horário de visita, na tarde desta sexta-feira, no centro de detenção provisória masculino, CDPM. Segundo informações da polícia, a menina foi ao presídio, acompanhada da mãe, para visitar o pai dela. O suspeito, que seria um conhecido da família, ofereceu brinquedo para atrair a atenção da criança. Ele teria levado a menor a uma das celas do pavilhão 5 e a estuprou. A menina saiu da cela chorando e relatou tudo aos pais. Em depoimento, o detento José Onilson Félix de Abreu, de 22 anos, confessou o crime. Disse que beijou a menina, a tocou nas partes íntimas e fez sexo oral. Disse também que estava drogado e argumentou que o ato foi praticado durante o que ele chama de um momento de lezeira. José Onilson Félix de Abreu já cumpre pena por roubo e deve agora responder por estupro de vulnerável. E pode passar mais 15 anos na prisão. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que serão tomadas todas as medidas administrativas cabíveis. E o interno José Onilson Félix de Abreu ficará no isolamento por 30 dias. O crime de abuso sexual foi incluído na certidão carcerária dele. A CEAP também vai instaurar um processo administrativo para apurar a responsabilidade dos funcionários. A criança passa por tratamento psicológico. Um motociclista morreu na manhã deste sábado em um acidente de trânsito na Alameda Cosme Ferreira, zona leste da capital. O motorista que causou a batida estaria embriagado. Foi perto da feira do coroado. O motociclista seguia em direção ao centro quando foi atingido por um carro. Anderson Soares Rubens, de 24 anos, morreu na hora. Ele levava a cunhada para a faculdade. Ela bateu a cabeça e quebrou o braço. O motorista que causou o acidente estaria bêbado, segundo testemunhas. Os meus amigos pegaram ele ali, ó. Pegaram ele e ele ia fugir. Entendeu? Ele acabou indo para a Delacar. Está embriagado. O carro ainda chegou a bater em uma carreta. Agentes do Manaus Trans estiveram no local. A polícia conseguiu impedir que o motorista fosse linchado. Segundo testemunhas, o motorista estava bebendo na feira do coroado. Ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia e vai responder por homicídio. O caso foi registrado no nono distrito integrado de polícia. E um homem de 38 anos morreu atropelado quando fugia de uma briga na rua do Fuxico, Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Ele se desentendeu com um amigo e foi ameaçado com uma faca. Na zona norte, foi um ajudante de pedreiro de 32 anos que morreu baleado. Foi no conjunto Cidadão 6 e a família da vítima suspeita que o motivo tenha sido a disputa por uma casa na Cidade Nova. E uma mulher identificada como Larissa foi deixada morta na madrugada deste sábado no pronto-socorro João Lúcio. Ela usava uma tornozeleira eletrônica. O corpo tinha marcas de violência. A polícia investiga os casos. A polícia civil de Parintins recuperou um carro roubado que pertence ao juiz de Tefé. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Márcia, agora há pouco foi entregue aqui na terceira delegacia interativa de Parintins um veículo que foi apreendido pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. É um carro que é de propriedade do juiz titular da Vara do Trabalho da cidade de Tefé, do município de Tefé. Este carro foi roubado aí em Manaus e trazido para o município paraense de Juruti, onde estava circulando. A polícia suspeita que este veículo tenha sido usado por uma quadrilha que age aqui na nossa região para distribuir drogas. O carro foi apreendido dentro de uma oficina por militares do Serviço de Inteligência da PM. O delegado Adilson Cunha nos dá mais detalhes. Essa condução foi apreendida, está aqui em nossa propriedade, aqui em nossa posse. O doutor já está se dirigindo a Parintins para a gente fazer a devolução do veículo. A pessoa que foi encontrada com a viatura foi ouvida, foi liberada. Porém, as investigações ainda continuam e porque tem mais gente. Provavelmente existe uma quadrilha envolvida nisso. Provavelmente fazia transporte de drogas de lá para cá. Com a apreensão deste carro, a polícia investiga agora, Márcia, se é uma rota utilizada por ladrões de carro aí da capital e também por traficantes que passam aqui pelo município de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Adil. Olha só, veja a seguir. Hoje foi dia de buscar talentos do futebol aqui em Manaus. Peneira do Vasco da Gama seleciona dois atletas amazonenses. É já, já! E aí Já! Jornal sinal E aí Legenda Adriana Zanotto